e aí e fala galera galera uma abelha ela vai para longe buscar o pólen e o néctar para fazer seu mel e ajeitar sua casinha abelha no tempo e a gente sai viajando por os cantos atrás de outras coisas para ajeitar também a casinha da gente olha aqui o que eu comprei dessa ver ó comprei massa corrida comprimos encanação aqui outras peças de encanação aqui também o que alec falou que precisa rapaz estrada ruim tá tudo se debagaçando por conta da chuva quem mora no interior um tipo inverno é o período mais difícil que tem justamente por conta de estrada ruim o deslocamento da gente fica bem ruim mas olha que beleza olha que benção já escutei a alessandra ali conversando leandro deve estar acordado também já tá ficando bacana rapaz eu tava pensando é todo planejamento para aqui uma hora pensa em pintar outra pensa botar cerâmica outra hora pensa em porcelanato porcelanato aqui na frente ó xixi maria é que a porcelanato as condição é tem que ser mais caprichada porcelanato é uma é uma coisa bem a mais mas colocar as porcelanato ficava incrível ficar a primeira ó galera fazendo uma uma prévia rapidona aqui para vocês ó já foi centrada aqui o vitro ó e olha aqui ó tem gente disse a janelinha vai ficar abafada aí no na dispensa essa janelinha da dispensa galera olha e é da dispensa daqui logo logo chega essa janela essa janelinha esse vitro aqui é da dispensa não tem onde vai ficar arroz feijão essas coisas assim aqui meu pai terminou de olha de rebocar só só deixou essa parte tá rebocada também aqui ó primeiro de luxo bacana tá rebocada aqui também ó e olha que benção graças a deus tudo no ponto um saindo aqui para o lado de fora ó ó ó ó que beleza aqui ó e tem que rebocar está aqui ainda daqui para o final tem que rebocar essa parte aqui ainda senão vai ficar de proporcional apesar de ser escondido voltando de bagaceira que a sandra tirou essa bagaceira aqui vai tudo por lixo caminhão do lixo levar mas tá ficando primeiro de luxo galera nossa obra tá ficando primeira aqui o local do banheiro o localzinho do banheiro o alec começou a futucar nele hoje começou a mexer e é logo logo bater fazer o piso já bateu o mestre ó já bateu o mestre já e aí fazendo o piso aqui já vai dar uma adiantada galera esse banheiro aqui não vai ser tão complexo não ele vai ser um banheiro simples a gente não vai gastar tanto aqui com ele não vai fazer uma coisa simples já que a gente usa pouco e vamos fazer bonito vamos fazer simples mas é uma coisa bonita precisa e e não é uma coisa desurrada não tentar fazer uma coisa bem feita e caprichada mas não precisa bem tanto capricho não já que a gente vem pouco para aqui a gente mora mais lá né aqui a gente tá reformando a casa mas a gente tem nosso ninho eu vivo mais na sede e maioria do tempo nós passamos nossos quartos esse banheiro aqui lá já tem um dois três banheiros esse daqui vai ser o quarto banheiro não precisa caprichar tanto não é besteira e aqui tá ficando assim tá ficando primeira de luxo e chegou mais massa corrida logo logo o menino vem para aplicar Israel Isaia show uma loja uma loja e vai querer subir a outra também ó dá na boca dele lá não bate não com a boca já tá treinado já vai para onde nessa sujeira tá cheio de sujeira agora aqui tá sujo ó galera, por que nós não solta ele muito porque aqui é muito sujo aqui tá muito sujo por conta da reforma é muita poeira tudo que ele pega ele coloca na boca lá em cima tem a área de lazer mas chovendo bastante na área de lazer aí fica ruim da gente sortar, né? aqui tá sujo não coloca na boca não sim, conta olha oh meu Deus do céu teve um cabo aqui de salão eu vi no comentário eu senti que você vai ter uma benção uma benção grande o cabo disse quando eu tava lá no casarão eu disse, caboclo essa benção já veio olha aqui, ué a benção maior do que isso não existe não, moço olha aí que lindo meu Deus do céu meu Deus do céu tem que segurar no freio isso tem que ser astuto com criança tem que ter inteligência quer ir pra motinha, quer? quer? quer ir pra motinha, meu filho galera olha que benção, olha presta atenção que é fartura num sítio, olha olha primeira de luxo primeira de luxo dá uma benção agora aqui com a minha esposinha ué minha esposinha linda já viu, já foi? você que vai me ajudar me ajuda gravando segura, amor vem já viu, já morando uma brachinha de nada segura segura Vixe Maria, está comendo ramo. Eita Vixe A maioria das bananas vão cair parece Eu vou ter que subir pra lá Os passarinhos já deram dela Olha Lá em cima Eu vou tentar subir pra lá Será se eu consigo Píncipe Ele está aqui debuto do coleno Cadê papai minha? Cadê papai? Amor, cuidado Cuidado papai Cuidado papai, diga Olha papai Olha papai Melão querendo subir no muro Agora fede, né? Eita, o bicho O bicho é fedido Muito forte Muito forte ele Poxa, está no muro todinho Tá Bicho, olha E agora eu vou pegá-lo Se eu cair embaixo já era Se eu cair embaixo já era Amor Bicho, está todo comigo Muitas duas pencas, né? Foi comida? Foi Segura Segura Amor, estou com uma faca, menino Eu ia cair lá embaixo E agora? Olha Olha, mãe Vixe, minha gente Olha, uma penca inteira comeram Uma penca e meia Mas está bom É da natureza mesmo Não tem erro não Dá para Leandas Ainda Leandas é que gosta de bananinha Quer bananinha, filhote? É? Não quer, vim? Pronto, tira o celular um pouquinho Aí você bota o cacho no chão Aí eu desço Dá uma derrubada já É interessante O pé que você tira Você já corta Porque eu achava que a gente deixava Vinha nascendo mais Uma caixa de banana É? Mas é como que, tipo Ele já dá para o morto Assim, não produz mais Aí a gente corta Depois nasce outra muda nova Está aqui Está aqui, virou Dá uma ajeitada, hein? Estou com Leandas de um colo Eu caí Sai daqui Debaixo Oi Ai, Jesus amado Está lambutando as bananas E as bananas caindo Olha o tanto Ainda sobrou lá, olha Caiu mesmo Primeira de luxo Galera, aqui é uma benção Morar no sítio tem uma vantagem da fé Fiquem Um abraço Fiquem com Deus Quem gostar também de vida no sítio Compartilha nós Que ajuda demais Valeu Fiquem com Deus Fiquem com Deus